E neste domingo do Dia dos Pais, vai ter trio elétrico às margens do Lago Igapó com apresentação artística dentro do Festival de Dança de Londrina, que graças a Deus está de volta presencialmente, não é Edson? Grande expectativa também, festival aí que estava em formato virtual, né? Bailarino dançando virtualmente nunca é com a mesma emoção do que presencialmente. Exatamente, né Patrícia? O calor do presencial é totalmente diferente. E os eventos que nós temos hoje à noite, principalmente amanhã à tarde, são uma forma de celebrar esse retorno, então, das atividades culturais de maneira presencial. O setor que a gente sabe, né Patrícia, foi muito afetado pela pandemia. Então, amanhã, a partir das quatro da tarde, haverá um cortejo saindo ali da Funcarte e indo até a barragem do Lago Igapó. E nós conversamos hoje com a coordenadora geral do evento, a Daniela Pereira, que falou como é que vai funcionar, então, esse evento de amanhã. Nós vamos nos concentrar aqui na Funcarte, nós vamos até a barragem do Lago Igapó. Vai ser uma caminhada linda, foi feita uma canção especialmente para esse momento, uma canção que se chama Convite, né? Do Renato Forim Júnior, que é curador, coordenador de comunicação do festival e um grande artista aqui da cidade. Então, as escolas ensaiaram durante essas duas semanas uma coreografia, cada escola tem a sua coreografia para dançar essa música atrás do cortejo. E chegando ali no final, na barragem, a gente comemora todo mundo junto com um show da banda Orquestra Ouro Verde e aí, por isso, a gente convida todo mundo. Dia dos Pais, né? Vem aqui, vem para a barragem do Lago, vem comemorar com a gente. Patrícia, então fica aí o recado da Daniela Pereira, que é coordenadora do evento do Festival de Dança aqui de Londrina. Ela nos indicou que o cortejo deve durar entre 45 a 50 minutos, depois mais uma hora de show. Então, fica o convite para a população, né? Finalzinho de tarde, domingão, para dar aquela relaxada, acompanhar esse evento muito bonito que está sendo organizado pelo Festival de Dança de Londrina. A partir de que horas, Edson? A partir das quatro da tarde. Ok, então fica o convite para a população. Obrigada pelas suas informações.